O prefeito reeleito de Santa Cruz do Capibaribe tomou posse na tarde de ontem e o primeiro compromisso oficial aconteceu já na manhã desta segunda-feira, que foi a nomeação dos novos secretários. Edson Vieira conversou com nossa equipe e falou sobre os desafios da nova gestão. A gente tinha 11 secretarias, passamos para 8 secretarias, estamos ajustando alguns cargos de segundo escalão também. Para que a gente possa estar junto, cortar gastos, cobrar mais do funcionário. O mais importante é que os secretários já estão sabendo do que queremos. Já tem uma meta de 100 dias, que é a meta primordial, que é cortar gastos e fazer com que a gente possa fazer mais com menos, porque é isso que está acontecendo no país. Edson Vieira foi reeleito para este segundo mandato com 50,6% dos votos válidos. De Santa Cruz do Capibaribe, Ney Lima, para o AB Notícia. E aí E aí E aí E aí